E um novo ciclone extra-tropical está se formando e vai afetar o tempo na região sul de novo. Veja na previsão. O novo ciclone extra-tropical está se formando sobre o Uruguai e se deslocando para o Oceano Atlântico, o que pode diminuir a intensidade sobre o Brasil. Mas também já existe um sistema de baixa pressão, que é a união de nuvens carregadas, sobre o Paraguai. Então, novamente, o sul do Brasil está sob duas influências paratemporais. A meteorologia emitiu sinal de perigo entre o oeste do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul e de alerta entre o norte do Rio Grande do Sul e o norte de Mato Grosso do Sul. A região sul ainda vai ter ressaca no mar, com ondas de até 3 metros de altura. O oceano também vai continuar enviando umidade para o litoral do Nordeste e a floresta evaporando e gerando nuvens para o norte e o centro-oeste. Enquanto isso, entre o norte de Goiás e o sul do Maranhão, o destaque é a secura do ar. Belém terá um dia abafado e, à tarde, ainda com chuva e raios. Recife pode ter pancadas de chuva pela manhã, mas o sol aparece. Belo Horizonte volta a ver o sol entre nuvens. Porto Alegre pode ter momentos de céu aberto, mas vai ter chuva de moderada a forte intensidade. São Paulo terá uma sexta-feira ainda sem chuva, mas no sábado tem uma virada no tempo.